Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, tá bom? O vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês uma produção aqui de porta papel higiênico em crochê, tá ok? Esse aqui eu fiz no Tom Gordô, tá? Fiz pra três lugares, tá bom? Aqui atrás eu trabalhei um total de 13 bloquinhos aqui pra dar o comprimento, né? Aqui pra dar aquele comprimento do papel higiênico de dupla face, tá bom? Aí aqui eu vim trabalhando com o ponto baixo aqui, prendendo com o ponto baixo, ficando assim. Aí fiz ele nesse Tom aqui, tá bom? De bordô com cru, coloquei umas pérolazinhas no meio aqui pra dar um charme a mais a peça e gostei muito do resultado. Tem um tempinho já que eu não fazia porta papel higiênico, eu fiz quando eu comecei a prender crochê e depois eu fui fazer outras coisas e acabei deixando eles de lado. Agora eu voltei a fazer e gostei muito do resultado aqui. Espero que vocês gostem também, tá bom? Aí fiz também esse aqui no Tomzinho Rosa. Olha só que lindo esse aqui. Aí fiz ele em dois lugares, tá bom? E aqui atrás a redinha foi o mesmo processo. Eu gosto de sair prendendo com o ponto baixo porque eu acho que fica mais segura, né? Eu não gosto de amarrar aquela fitinha aqui, o pessoal costuma amarrar, não. Eu gosto de trabalhar assim. Aí fiz assim, tá bom? Aí coloquei essas correntinhas aqui pra dar um charme a mais a peça, tá ok? Fiz também naquele Tom Salmão. Aqui é o Tom Salmão, olha só. Também de três lugares. Eu achei essa cor muito bonita. Aí eu resolvi fazer e gostei muito do resultado também. Achei que é uma cor muito bonita, né? Fazer um jogo de banheiro com essa cor aqui ficou muito legal. Aqui eu usei o cru, né? E o verde mesclado. Aqui trabalhei a mesma técnica, tá bom? De colocar a redinha presa. Aí cada redinha dessa aqui eu trabalhei treze carreirinhas, por treze carreiras, tá bom? Ficando aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete fileirinhas assim e treze bloquinhos, tá bom? Aí ficou assim. Eu gostei muito do resultado. Eu quero que vocês deixem no comentário qual que vocês gostam mais, tá bom? Tem aqui também o outro. Amarelinho. Olha só a cor bonita, amarelinho. Olha que lindo. Aí fiz assim. Segui o mesmo padrão, né? Eu fazendo aqui de cabeça aqui mesmo, tudo. Fui montando, tá bom? Aí atrás ficou assim. Aqui o pessoal aqui usa bastante, né? Tem perguntado bastante pra mim se eu tinha. Aí agora que eu dei uma pausa nos encomendos, eu tô fazendo pronta entrega. Aí essa aqui vai fazer parte da minha pronta entrega. Eu consegui uma moça pra revender pra mim também. Aí esse aqui vai pra ela tentar vender, tá bom? Olha esse aqui também, ó. Esse aqui é um tom de verde mesclado. Aí fiz o miolinho com o amarelo mesclado, né? E aqui em volta eu fiz com verde. Coloquei essa pérolazinha esverdeada aqui pra dar um charme. Essa eu gostei muito do resultado. Como eu gosto muito de verde, né? Esse aqui me chamou mais minha atenção, tá bom? Então essa foi a minha produção de porta papel higiênico, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, desculpa. Se gostou, deixa o seu joinha aí pra mim, tá bom? Se ainda não é inscrito e gostou do conteúdo, te convido a se inscrever. E ativar o sininho das notificações, tá bom? Que aí toda vez que tiver um vídeo novo aqui no canal, vocês vão receber. O meu muito obrigada. Um grande abraço pra vocês. E até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau!